MÚSICA Dá um tempo? Como se ele merecesse uma folga? Só ele me disse que você não queria se juntar em nenhum clube este ano E no ano passado também Não sei se você planeja apenas vir aqui e relaxar Mas se não nos levar a sério, você vai pagar por isso Natsuki não sabe se diz Mônica ou Mangá Mangá é literatura, tá? Ouço Natsuki soltar um suspiro irritado de dentro do armário Ela parece estar irritada com algo Me aproximo dela no caso de ela precisar de uma mal Está procurando por algo? Maldita Mônica Ela nunca coloca minhas coisas de volta no lugar certo Qual é o sentido de manter essa coleção organizada se alguém irá acabar bagunçando? Você não é Mangá, não é mesmo? Eu ouvi você mencionar Além disso, está escrito por toda a sua cara Aí está Bem melhor Ver uma coleção com um livro faltando é provavelmente a visão mais irritante do mundo Se você vai me julgar, pode fazer isso através do vidro daquela porta Foi o tom da sua voz Mas vou te dizer uma coisa, Princess Considere isso como uma lição direta do clube de literatura Não julgue o livro pela sua capa Na verdade Vou te mostrar exatamente o porquê Não fique aí parado Cadeiras não funcionariam Não poderíamos ver juntos Mas não diga isso Vai me fazer sentir estranha Ah, isso está muito bom Obrigada, Pesuki Por que você está me agradecendo? Não é como se eu... Já não ouvi isso em algum lugar antes? Se eu tivesse feito eles para você Ah, eu achei que você tecnicamente era feito para mim Saiu, ele disse Bem, talvez Mas não para você, sabe? Para você, idiota Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau